Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A sede da Autoridade Marítima será construída na parte leste de Dili, junto ao componente naval das FFDTL. O ministro da Defesa, Filomeno Peixão, falava nesta segunda-feira após o encontro com o presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo. O governante disse estarem em curso nove projetos de infraestruturas ligadas à Autoridade Marítima. Quatro são da competência e gestão das linhas ministeriais e os restantes, cinco, são geridos pelo Conselho da Administração do Fundo de Infraestruturas. Vamos construir a sede do componente naval das FFDTL em Hera. Este edifício será também utilizado como sede da Autoridade Marítima. Vamos ainda criar dois postos de fronteira em Atabai e em Covalima. Um ficará localizado a norte e outro na parte sul, onde serão destacados os pelotões entre as zonas fronteriças de Salele, Tilomar e Motain. O ministro salientou ainda que, com a aprovação do orçamento de 2021, poderá ser estabelecido um novo escritório provisório junto ao Ministério da Defesa. O presidente da República de Portugal afirmou que não há motivos para recorrer à ajuda internacional para o acolhimento de doentes de Covid-19. Dos dados que conheço, não há, neste instante, razão que determine uma ideia de alarme social quanto à necessidade de recurso, como disse, instante, à ajuda internacional. Independentemente de sabermos que há, como aconteceu no passado dentro da União Europeia, com países e economias as mais diversas e mais ricas, essa colaboração. E há a disponibilidade de países amigos para ajudarem como foram ajudados no passado. Mas isso, naturalmente, é matéria que o Governo esclarecerá, se for necessário esclarecer, no momento em que for necessário esclarecer. O presidente da República de Portugal afirmou que, se houver autorização do Parlamento, o estado de emergência deverá ser renovado com o mesmo conjunto de medidas do Governo. Hoje à tarde e amanhã ouvirei os partidos, mas parece que tem toda a lógica, perante as medidas tomadas na passada sexta-feira, que esta renovação do estado de emergência seja, no fundo, o prolongamento da renovação anterior, integrando as medidas que foram tomadas. Quer dizer, no geral, o que se esperará é que haja renovação, mas depende da autorização final da Assembleia da República, e que haja nos termos que estão em vigor, quer no decreto presidencial, quer no conjunto geral de medidas, incluindo as acabadas de tomar pelo Governo. É o que, logicamente, deverá acontecer. Faz sentido, e por isso já está, em princípio, pensada uma data para essa reunião, que ela ocorra quando os dados disponíveis permitam avaliar não apenas as medidas relativas às escolas, mas outras medidas no quadro de um confinamento que se quer levado a sério pelos portugueses, permitindo aí, sim, olhar para o futuro, feita a avaliação, e tomar ou não as decisões que o Governo compete tomar. Neste momento, todos perceberão que, três dias depois de tomadas as últimas medidas, não haja factos, não haja dados que possam autorizar, nem a avaliação, nem o retirar de conclusões para o futuro. A pandemia no Brasil continua fora de controle e o Governo de Zair Bolsonaro apresenta dificuldades para adquirir mais vacinas contra a Covid-19. A pandemia no Brasil continua descontrolada, enquanto o Governo de Zair Bolsonaro apresenta dificuldades para adquirir mais vacinas contra a Covid-19. Esta situação levou o presidente brasileiro a defender a possibilidade de as empresas comprarem doces por sua conta para imunizarem os seus empregados. A média diária de mortes no Brasil provocada pela Covid-19 voltou a superar um milhar, um nível mais alto desde agosto. O Brasil, com 8,9 milhões de infetados, é apenas superado em registro de mortos pelos Estados Unidos. Com este aumento no número de óbitos e infeções pelo novo coronavírus, o Brasil ultrapassou a barreira dos 8,9 milhões de diagnósticos positivos. Totaliza agora mais de 218 mil vítimas mortais desde o início da pandemia. Vários países têm aplicado restrições a passageiros provenientes do Brasil e África do Sul devido às variantes recentemente descobertas nessas nações. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 2,1 milhões de mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infecção em todo o mundo. O presidente da República de Portugal considerou que é prematuro avançar uma data para a sua vacinação contra a Covid-19. Marcelo Rebelo de Soja referiu que recebeu uma carta do primeiro-ministro sobre esta matéria e remeteu esclarecimento para as autoridades sanitárias de governo. Quanto aos titulares de órgãos de soberania, eu só posso falar por aquilo que o seu primeiro-ministro me disse e me enviou como carta. O seu primeiro-ministro elaborou um despacho em que, nomeadamente, solicitava aos titulares dos órgãos de soberania, os principais responsáveis dos órgãos de soberania que manifestassem a sua adesão à ideia de uma vacinação desses titulares de acordo com prioridades que cada órgão de soberania definiria. Há separação de poderes e, portanto, isso é sobretudo importante nos órgãos colegiais. O Governo é um órgão colegial, constituído por vários membros. Cabe ao seu primeiro-ministro definir a prioridade. A Assembleia da República é um órgão colegial, constituído por 230 deputados. Compete à Assembleia da República definir a prioridade. E, portanto, no caso do Presidente da República, é um órgão singular, mas há órgãos que estão relacionados com a Presidência da República. É o caso do Conselho de Estado, é o caso dos representantes da República nas Juízes Autónomos de Açores e na Madeira. Isso foi solicitado pelo seu primeiro-ministro. Os órgãos definirão as prioridades e depois será definido o momento da vacinação. É prematuro, da parte mesmo do Presidente da República, estar a antecipar datas sobre uma matéria que é do Foro das Autoridades Sanitárias. Marcelo Rebelo de Soja teve a sua primeira iniciativa pública após a sua reeleição ao lado do Governo e das Forças Armadas para afirmar que é a total união no combate à Covid-19. Destas batalhas depende muito o combate, todo o combate que prossegue. E faz sentido utilizar esta expressão aqui, onde nos encontramos num meio militar, mas se aplica a toda a sociedade portuguesa. E que aquilo que aqui vimos, que é em dois dias transformar espaços e criar espaços novos, com mais camas, com mais estruturas para acolher mais doentes. Em menos de uma semana, em poucas semanas multiplicar aquilo que é a capacidade de acolhimento, para além de mostrar o que é o papel das Forças Armadas, constitui um incentivo para cada portuguesa e para cada português. Estamos todos mobilizados, continuamos todos mobilizados, para estas batalhas, para este combate. E temos aqui um exemplo único de como agir. Por antecipação, tendo presente o fundamental, em espírito de unidade, com eficácia, preparando o futuro. Foi o que fizeram as Forças Armadas, estão a fazer hoje, vão fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, é aquilo que esperamos que todas as portugueses e portugueses façam, neste espírito de unidade, que nos vai permitir vencer o combate que ainda temos pela frente. O primeiro-ministro de Portugal elusiou a ação das Forças Armadas na linha da frente no combate à Covid-19. Enalteceu tanto ao nível do acolhimento e tratamento hospitalar de doentes, como na evacuação de lares ou no plano de vacinação. O Hospital das Forças Armadas, quer neste Polo de Lisboa, quer no Polo do Porto, tem-se conseguido transformar, como estamos aqui a ver, para disponibilizar ao país um número significativo de camas, quer da enfermaria geral, quer de cuidados integrados. Segundo a valência muito importante, o ter sido possível reativar o antigo hospital militar da ajuda para poder funcionar também como o acolhimento de doentes. Em terceiro lugar, disponibilizar aqui na base do Alfeite um centro de acolhimento que permitiu, por exemplo, realojar muitos dos chamados doentes sociais que, já tendo alto hospitalar, permaneciam no hospital porque não tinham onde residir, mas também, nota frente, o apoio que deram em situações dramáticas de evacuação de lares, o trabalho de formação que têm feito a profissionais de lares, o trabalho que têm feito no planeamento, designadamente, do plano de vacinação, onde o contributo do vice-almirante do VML tem sido absolutamente imprescindível, e, finalmente, também, numa outra valência essencial para identificarmos as cadeias de transmissão que têm sido o trabalho de rastreamento, onde a colaboração dos militares e das Forças Armadas têm sido absolutamente essencial. Em Portugal, campistas escolhem os parques de campismo do Algarve para cumprir o confinamento imposto devido à pandemia da Covid-19. Alguns aliam a natureza ao teletrabalho e destacam as condições de segurança que encontram no sul do país. Campistas e autocaravanistas mostram-se seguros nos parques de campismo Algarve, onde optam por cumprir o confinamento, destacando as condições de segurança que encontram em Portugal. É bom estar se contínuo no van, então não estamos expostos a muitas pessoas e o vírus. Então, tudo que precisamos, temos no van, então temos o toalete, o sofrimento, o coqueiro. Então, a única hora que precisamos sair de qualquer lugar é a comprar comida do supermercado. Nós temos a maskar e, você sabe, fazer o shopping. E essa área, nós nos sentimos muito segura. Eu sou da Alemanha, e a área onde eu vivo, é um pouco mais escravo com humanos. E na cidade, você tem o lockdown, que você não pode sair da casa. Aqui, é o mesmo, mas se eu estou na van, eu posso ficar no campground, eu posso sair da van e ficar no meio de árvore. E na cidade, não é possível. Você só está na casa e pode ir para o shopping. E na cidade, não é tão bom. A fluência de turistas que escolhe o Algarve para a temporada de inverno não é igual a outros anos. Mas há uma diferença entre parques, já que alguns passaram a ter uma procura diferente. As zonas onde ficaram mais usadas por pessoas séniores, ou seja, mais o centro do Algarve, a ocupação está um pouco mais diminuta. As zonas que têm uma procura com mais desportes de mar, tipo surf e caça submarina, e que as pessoas podem aliar um pouco a vida mais na natureza, não de centros urbanos, está praticamente ao mesmo número do ano passado, sem pandemia. Conseguimos ter um número de clientes que não é satisfatório, porque estamos com tudo o que é, reservas não existem para o futuro, mas estas pessoas estão em Portugal e têm que ter um sítio para ficar. E nós, no fundo, estamos a fazer um trabalho que é muito importante, estamos a dar segurança, as pessoas têm espaçamento suficiente, e as pessoas só querem estar tranquilas em segurança. Estamos aí na ordem dos 60, 65% abaixo de quebra, quebra de faturação, em relação a 2019. Portanto, 2021 está a começar também na mesma ordem de quebra de faturação. O Algarve é a zona do país com maior procura de autocaravanistas no inverno, e, na temporada de 2018-19, registrou quase 528 mil dormidas para cerca de 104 mil hóspedes, nos parques de campismo e áreas de serviço legais da região. Marcelo Ribeiro de Sousa traçou o quinquazês e o aniversário do 25 de abril em 2024 como meta temporal para a reconstrução do país. Querem, ao fim e ao cabo, sair deste quase ano de vida congelada, adiada, dilacerada, para um horizonte de esperança, de projeto e de sonho. Dentro de três anos, estaremos no meio século do 25 de abril. E é inconcebível que, se não possa dizer, então, que somos não só muito mais livres, mas também muito mais desenvolvidos, muito mais iguais, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada. E tanto como nos prometemos nesse início. E antes disso, antes desses três anos, temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas, ultrapassar as solidões multiplicadas, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar, todos os dias, as inclusões, as partilhas, os afetos, as cidadanias esvaziadas pela pobreza, pela dependência, pela distância. E temos de partir quanto antes, para podermos atingir a meta, a tempo de não deixar esmorecer a esperança. Até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos que lembrei no começo destas palavras é cuidar dos vivos e, com eles, recriar Portugal. A candidata presidencial de Portugal, Ana Gomes, assumiu ter falhado o objetivo de uma segunda volta nas presidenciais, mas diz ter cumprido o objetivo patriótico de impedir que a ultradireita assumisse uma posição de possível alternativa. Não consegui o objetivo de levar a uma segunda volta nestas eleições. E a responsabilidade por falhar esse objetivo é só minha. Assumo-a. Mas cumpri o meu objetivo central, um objetivo patriótico. representar o campo dos democratas e progressistas europeístas e impedir que a ultradireita ascendesse a uma posição de possível alternativa. Se eu não tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais progressão da extrema-direita. A minha candidatura avisou e logrou afirmar os valores de abril e dar expressão aos campos do socialismo democrático e da social-democracia, europeista e ecologista, celebrando a diversidade e o pluralismo, a inclusão das minorias, a importância do Estado social, da justiça social, da transparência e da justiça que funciona, da regionalização prevista na Constituição da República Portuguesa e por cumprir, e das transformações económicas e sociais que o nosso país precisa de fazer para responder à crise climática e outros desafios globais. Em Portugal, o presidente da República, reeleito Marcelo Rebelo de Soja, defendeu que os portugueses mostraram nessas eleições que receitam o extremismo. Prometeu neste novo mandato estabilizar e unir o país. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo, um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus, que não seja um presidente de facção, um presidente que respeite o pluralismo e a diferença, um presidente que nunca desista da justiça social. Mais do que isso, o mandato nas condições em que foi conferido, com uma abstenção elevada, descontando embora o efeito determinante da pandemia, mas também com uma significativa subida de percentagem e de voto absoluto relativamente há cinco anos, obriga o presidente reeleito a reter duas mensagens muito claras. Uma, ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor, querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontos, em exigência, em justiça social e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas ilações. Querem sistema político estável com governação forte, sustentada e credível e alternativa também forte para que a sensação de vazio não convide a desesperos e a aventuras. Querem que a democracia constitucional responda aos dramas e angústias dos portugueses, mas uma democracia que respeite a Constituição. Uma democracia democrática, não uma democracia iliberal, ou seja, não democrática. Em Portugal, o presidente da República, reeleito, defendeu a necessidade de uma revisão legislativa antes de novas eleições, nomeadamente, avançar com a possibilidade do voto por correspondência. A outra mensagem é tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis, aponderar a revisão antes de novas eleições daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida e, mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência. Objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido. em Cabo Verde o Hotel Atlântico detido pelo Estado Cabo Verdeano será também adaptado à Escola de Aviação e Turismo. Durante o período colonial português na ilha Cabo Verdeana do Sal foi construído um hotel em pré-fabricado de apoio ao aeroporto. Há cerca de 20 anos o Estado Cabo Verdeano construiu um novo empreendimento o Hotel Atlântico num outro local da ilha na cidade de espargos com as mesmas funções do velho edifício. Mas o Hotel Atlântico com mais de 13 mil metros quadrados composto por 8 pavilhões dentro de um triângulo morado praticamente não funcionou está a degradar-se e agora o governo de Cabo Verde pretende vendê-lo. A população local está contra a entrevistagem se alusa o presidente da Câmara do Sal garante que todos vão ser ouvidos e sublinha a vontade do Hotel Atlântico ser uma escola de hotelaria e turismo e também uma escola de aviação o altar que desvaloriza as críticas locais que surgiram entretanto considerando-as como precipitadas. O importante do Hotel Atlântico vai ser tem que ser um espaço histórico um espaço para a hotelaria para o turismo para a aviação tudo de acordo com a vontade da população do Sal sabe como é que é em Cabo Verde? As pessoas estão contra tudo o que está previsto para o Hotel Atlântico vai acontecer não vamos destruir não se vai destruir aquilo que é o Hotel Atlântico o Hotel Atlântico vai ter a sua componente da hotelaria e vai ter a sua componente de aviação e a parte histórica vai ter tem que ser uma coisa estudada já temos que ouvir a população do Sal o Hotel Atlântico não se pode ser vendido assim à toa o governo sabe isso aliás o governo vai agora iniciar um processo da escutação da população do Sal as forças vivas para ver o que é que temos de fazer para o Hotel Atlântico e se a população achar que aquilo nem deve ser vendido aquilo não será vendido também em cima da mesa está a possibilidade de ali instalar um polo da nova Universidade Técnica do Atlântico criada pelo Estado com sede na ilha de São Vicente além da reativação do próprio hotel e das escolas de turismo e de aviação Cabo Verde recebeu em 2019 um recorde de 819 mil turistas setor que garante 25% do produto interno bruto do país sendo que praticamente metade dos turistas visitou a Ilha do Sal Em Portugal o chefe da Missão da Organização Internacional para as Migrações disse que as pessoas migrantes serão essenciais na revitalização econômica da União Europeia após a crise pandémica É importante perceber que toda a revitalização da economia no espaço econômico europeu será feita também com base nas pessoas migrantes e nos migrantes em si e portanto é importante de facto não esquecer que sem os migrantes a bazuca europeia o dinheiro de facto que vai ser injetado nas economias sem eles os objetivos que todos os países procuram de revitalizar as diversas economias não vai ocorrer ou melhor não vai ocorrer tão depressa quanto aqueles países que efetivamente apostam nos migrantes porque assim o tem que ser para revitalizar a economia portanto os migrantes vão ser peões essenciais nesta revitalização e portanto é importante de facto começar a contar com eles e para começar a contar com eles é preciso inevitavelmente começar a pôr o dedo na ferida e trazer para a discussão estes temas do pacto europeu pós-migrações do que enfim não nos preocuparmos em garantirmos que os migrantes chegam de forma digna de forma regular e legal à União Europeia A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique disse que o país sofre duplamente com uma época ciclônica tão ativa além de uma crise humanitária situada ao norte do país Pedimos ao começo ao final de 2020 um total de 250 milhões de dólares para todo o 2021 de resposta humanitária só para o norte do país Agora de ter uma temporada uma época de chuva de ciclones tão intensa isso é uma preocupação muito, muito grande é uma coincidência fatal Não é correto comparar a situação atual e comparar Heloís e os danos provocados por Heloís com Idai e os danos provocados por Idai estamos num momento completamente diferente Então temos uma acumulação de vulnerabilidades muito, muito forte e essa acumulação tem um impacto nas pessoas nas comunidades nas instituições também que tem que apoiar as populações em responder Mas temos também uma época chuvosa e uma época ciclônica muito, muito, muito ativa este ano Como comunidade internacional humanitária estamos muito presentes em Sofala como temos presença em Manica temos presença em Zambésia mas temos problemas porque não temos muitos recursos os recursos que recebemos com Idai já terminaram e temos muita pouca capacidade de responder temos presença podemos estamos a colaborar com as instituições mas não temos muita capacidade de responder de maneira imediata Em Portugal a Ribeira do Caduício em Lulé foi alvo de um processo de renaturalização é o primeiro passo para a criação de um parque urbano e agrícola e um futuro corredor verde entre Lulé e Quarteira A Ribeira do Caduício em Lulé foi alvo de um processo de renaturalização com a remoção de espécies invasoras o reforço das margens e a colocação de caixas de abrigo para aves morcegos e insetos este é visto como o primeiro passo para a criação de um parque urbano e agrícola Este processo de renaturalização pode ser algo que ocorre naturalmente portanto vai-se removendo as espécies invasoras e as nativas vão recolonizando naturalmente ou pode ser de certa forma ajudado quando é um caso muito crítico onde já havia uma grande porcentagem de plantas invasoras que era o caso aqui da Ribeira do Caduício para acelerar este processo introduzimos várias espécies que sabemos que são adequadas não só para a renaturalização da Ribeira para que tenhamos aqui natureza nativa de Portugal mas também para estabilizar as margens da Ribeira porque uma coisa que temos que ter em atenção é que esta Ribeira está muito perto de vivendas e não podemos permitir que as margens comecem a fraquejar pelas espécies que removemos para isso foram usadas técnicas de engenharia natural com a utilização de plantas e árvores combinadas com outros materiais construtivos para consolidar zonas instáveis e prevenir erosão numa Ribeira com uma grande importância ambiental É uma Ribeira que tem sempre água que é uma coisa impressionante porque houve aqui diferentes períodos de seca em que esta Ribeira teve sempre água e isso é muito importante depois para a diversidade vegetal e animal que se encontra aqui em momentos em que outras Ribeiras podem secar completamente mesmo Ribeiras mais importantes podem cessar completamente o fluxo de água aqui tem sempre água então afinal é para aqui que muitas espécies vão acabar por convergir e conseguir prosperar A Ribeira atravessa uma zona historicamente agrícola e a sua renaturalização é vista pelo município como o primeiro passo para a criação do Parque Urbano e Agrícola de Loulé e um futuro corredor verde que irá unir Loulé-Corteira A Ribeira do Cadoice é o esqueleto deste parque é a Ribeira que vai desaguar nas zonas úmidas que pretemos classificar como áreas protegidas por isso é à volta dessas linhas de água e da sua rede ideográfica que todo este projeto e esse corredor verde se irá desenvolver esse projeto ainda está numa fase embrionária este é o começo estamos a começar pelas pontas ou seja estamos a começar pelo Parque Urbano e Agrícola de Loulé pela classificação da Lagoa do Almargem e do Trafal como zona protegida e depois com a criação do corredor verde para ligar as duas cidades e as duas zonas tão magníficas um projeto que já deu o primeiro passo tornando mais natural o curso desta ribeira que pode agora ser apreciada por cidadãos e usada como abrigo por várias espécies animais no Brasil a favela da Rochina foi palco de um evento que traduz a sua criatividade e diversidade o projeto da Rochina os moradores da favela Rochina no Brasil assistiram-nos nos últimos três dias a filme recebidos na encosta de uma montanha em frente às suas casas transformou-se num gigantesco ecrã de cinema com 90 metros de largura por 50 metros de altura tendo como pano de fundo a encosta do muro dois irmãos os responsáveis pelo projeto Projeta Rochina disseram ter oferecido entretenimento a cerca de 100 mil pessoas entre os moradores destaca-se o rico e luxuoso São Conrado centenas de pessoas aproveitaram a partir das suas janelas e varandas para assistir a filmes brasileiros de grande sucesso dos últimos anos para tal bastava estar ligado a uma rádio local que oferecesse o som ou ligar os seus telemóveis a portais que oferecessem streaming de áudio Segundo o responsável do projeto foi a maior mostra de cinema já realizada no mundo tanto pelo público como pelo tamanho do ecrã ultrapassou a maior sala de cinema conhecida em uma das redes IMAX na Alemanha com 38 metros de largura foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto